Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o WhatsApp. Então, no caso, eu vou abrir o meu WhatsApp aqui, certo? Então, beleza, abri o meu WhatsApp e agora eu vou entrar aqui no grupo que eu uso para ensinar, né? Então, agora, eu estou aqui dentro do grupo, certo? No caso, eu estou num grupo, mas a função é a mesma de pessoa para pessoa, tá? Se eu for enviar para alguma pessoa. E o que eu faço para enviar a minha localização? Primeiro, a minha localização tem que estar ativada, certo? Muito importante. Se a minha localização aqui não estiver ativada, não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui nesse clips, certo? E aqui eu consigo enviar várias coisas. Eu consigo enviar um documento, consigo tirar uma foto, consigo mandar uma foto da galeria, um áudio, a localização, que é o que você está querendo e até consigo mandar um contato também. Então, localização. Eu vou apertar localização. E aí, o que vai acontecer? Ele vai carregar um mapa aqui. E aqui está falando, olha só. Aqui é o meu endereço. A minha bolinha está até mexendo um pouquinho, né? E como que eu faço para enviar? Eu posso enviar localização em tempo real. Então, aqui eu vou dar continuar. Então, olha só. Enviar localização em tempo real. O que significa isso? Significa que eu vou enviar minha localização para uma pessoa e se eu ficar andando, ele vai também mostrar para onde eu estou indo. Localização em tempo real. Isso é um recurso novo, bem legal do WhatsApp. Mas vamos supor que você não quer enviar sua localização em tempo real. Então, eu vou voltar. E aí, você vai mandar sua localização fixa, certo? Vou aproximar aqui. Então, aqui está pegando aquele mesmo local, né? De onde está explicando a aula. E é só apertar aqui localização fixa. Ao fazer isso, automaticamente, olha só o que aconteceu. Já mandou a minha localização. E agora, quando outra pessoa for abrir, o que acontece? Ela vai tocar em cima disso. E onde que ela vai abrir? Ela pode abrir no Uber, né? Para fazer uma corrida ou algo do tipo. Ou eu posso abrir no Maps. Então, se eu abrir no Maps, olha só. Ele está mandando. Lógico que vai dar o mesmo endereço, né? Porque é onde eu estou. Mas é bem legal isso, né? Então, eu mando a localização dessa forma. Lógico que vai abrir. E aí, eu mando a localização dessa forma.